TV Câmara Informa Representantes de sindicatos e da Força Sindical se reuniram no dia 2 de setembro com o presidente da Câmara Municipal, Herval Rosa Seabra, para pedir intermediação da presidência do Legislativo nas questões relacionadas ao transportes junto à Prefeitura. O presidente comentou da satisfação de receber os representantes sindicais. Bom, foi uma satisfação nós recebermos aqui representantes e presidentes de vários sindicatos, inclusive o presidente da Força Sindical aqui da nossa região de Marília, o Irton também, o Macir, que é o presidente do sindicato lá do transporte coletivo de Marília, outros presidentes que vieram também, trazer aqui a sua preocupação com essa situação do transporte coletivo na nossa cidade. em duas frentes aí que eles colocaram como problemáticas. O primeiro, esse aumento de passagem que houve agora, esses dias em que deve vir já a partir de meados do mês de setembro, que foi autorizado aí pela administração pública. E o segundo é com relação aos cobradores que estariam sendo retirados dos ônibus de transporte coletivo em horários de menos movimento das empresas. Isso, a meu ver, eles estão ferindo aí esse contrato que foi firmado quando da licitação, que obrigava que dentro dos carros houvesse pelo menos duas pessoas, que seriam o motorista e o cobrador. E pelo que consta hoje, esse encargo de cobrar, de receber, de dar troco, de fazer o atendimento ao usuário, quanto ao recebimento, está ficando a cargo também do motorista, o que cria uma preocupação grande, porque nós estamos colocando mais um encargo em cima do motorista e isso é altamente perigoso aí, porque o motorista está lá para dirigir, dirigir bem, com cuidado, com atenção, porque ele está transportando um ônibus lá, às vezes, com dezenas de pessoas. E o motorista tem que fazer troco, receber dinheiro, achar moeda para dar troco. Quer dizer, além de perder tempo, é uma coisa que não é função dele. Então, além do fechamento do posto de trabalho, que é a saída do cobrador, nós temos também esse outro lado, que é preocupante, que é o motorista exercendo uma atividade que coloca em risco a integridade ali de dezenas de pessoas que se encontram no ônibus. Além de atrasar essa viagem também, porque é óbvio, se o motorista não mexe o dinheiro, não recebe nada, ele teria mais agilidade, mais rapidez para sair com o ônibus, além de uma maior atenção também quanto a isso. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo aí, pela preocupação aqui que o pessoal tem trazido, não é isso que está acontecendo. Então, nós ficamos aí de conversar com o prefeito e a Câmara, como sempre fez, está aqui de portas abertas aí para ajudar, para atuar como intermediária, ajudando a população, ajudando as entidades de classe, ajudando aqueles que necessitam para tentar mediar essas situações aí que afligem a nossa população. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí chegar a um termo razoável na atenção dessas reivindicações desses sindicalistas que aqui vieram. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e representante da Força Sindical, a reunião com o presidente Herval foi muito importante e muito significativa para auxiliar na solução das pautas apresentadas. A gente, representando a Força Sindical Regional Marília, que compõe aqui na cidade de Marília dez sindicatos de diversas categorias, todos os sindicatos colocaram a preocupação do aumento da passagem de ônibus, que pegou todo mundo sem saber o que desse aumento, o porquê desse aumento. Nós não vimos a divulgação dessa negociação, desse aumento, ou seja, pegou todo mundo de surpresa. Nós estamos vindo aqui conversando com o presidente da Câmara, com o Herval, na questão do aumento da passagem do ônibus, para a gente entender qual o processo que foi usado de negociação e quais as justificativas para chegar ao aumento de passagem aqui na cidade de Marília. Então, nós queremos primeiro ter o conhecimento de causa para poder opinar, como nós sindicatos são formadores de opinião, e a gente levar para a população, para todos os trabalhadores que nós representamos, a real realidade de como foi conduzida essa negociação a chegar ao ponto de ter esse aumento como teve. O outro ponto que a gente coloca, que é um pouquinho mais crítico ainda, é que as empresas que vieram para cá, a gente tem conhecimento que a empresa que estava aqui antes, ela tinha cobrador. E, automaticamente, apesar de não ter lido o contrato, eu não tenho a leitura, eu não tenho esse contrato na mão, a gente está tentando também com o Herval, aqui com o presidente, a ter esse documento na mão, para saber o porquê que hoje a empresa, principalmente a grande Marília, o porquê que ela está tirando os cobradores. Ou seja, de certa forma, até forçando a situação de trabalhadores pedir para ser demitido, e está automaticamente em alguns ônibus, não todas as linhas, mas as linhas centrais, elas estão ainda com o cobrador, mas nas periferias, ao redor de Marília, está sendo tirado esses cobradores. E a gente quer saber qual é esse processo também de negociação, porque a gente entende que isso deve estar no contrato, salvo o melhor juízo. Então, coloca o contrato, põe o contrato aberto para a população, para todo mundo, para a gente saber realmente se essa empresa pode cortar os cobradores ou não. Porque o que significa? Os cobradores, eles têm uma faixa etária, são trabalhadores que realmente, se for demitido nesse momento, pela faixa da idade que ele tem, a faixa etária, vai trabalhar onde? No momento de desemprego crucial. Então, nós queremos entender também qual foi o processo, e qual está sendo o processo para cortar os cobradores das empresas aqui de Marília. Uma empresa, a gente sabe que está se fazendo isso, a outra empresa está mais tranquila. Então, a gente quer abrir o diálogo e o presidente Erval se colocou à disposição, vai estar falando com o prefeito da cidade e nós vamos estar tendo uma segunda conversa com o presidente e quem sabe aí também com o nosso prefeito, para que a gente possa ter conhecimento de causa, opinar e trazer para a população de Marília e para todos os nossos representados a real realidade do que está acontecendo nesses dois itens.